Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Finalmente tá a data da atualização, tá galera? É o seguinte gente, quem vazou isso foi o próprio Muda Blast Uma par de gente conhece ele né, não preciso falar nada né gente E tá pra ser do dia 13 ao dia 14 Porém gente, as vezes chega um dia antes pra gente O que significa? Lá pro dia 12, tá? Então hoje é dia 7, basicamente aí O dia 12 que chegou um dia antes Falta 5 dias aí basicamente pra gente, tá pessoal? E na minha opinião, se foi bom ser atrasado essa atualização Eu acredito que foi Porque se eles demoraram um pouco pra poder atualizar É porque eles devem ter consertado alguns bugs Vamos torcer pra que o motivo deles terem demorado Foi pra arrumar algum bug Seja servidor, seja ping Tomara que eles tenham melhorado isso E que essa atualização venha bacana pra todo mundo É isso que eu desejo, tá galera? Que essa atualização tenha demorado Por conta de terem melhorado os bugs pra nós Que a gente tanto sofre aí no game né gente? Então vamos torcer pra que tenha sido isso Mas como eu já falei, tá? Como o próprio Mulder falou Créditos pra ele Do dia 13 ao dia 14 Pra gente global, geralmente um pouco antes Lá pro dia 12 E aí gente, é o que? Provavelmente ranked Passe de batalha O armeiro Pode ser que chegue antes Talvez, tá? Hoje, de repente Sabadão Porque dia 13 pra dia 14 Pra gente 12 Seria basicamente o passe de batalha Do reset da Hank Então espero que vocês tenham curtido Foi um vídeo bem rapidão, tá gente? Eu consegui aí com o Mulder E aí eu já resolvi correr Pra passar a informação pra vocês, tá gente? E aquele ditado né? Falta 5 dias parece pouco Mas é muito Porque a gente já não tem Mais nada pra fazer no game Pô, a gente quer jogar A gente quer pegar Além de jogar A gente também quer Ter alguma coisa pra fazer Porque ranked A maioria Já chegou no lendário Né? Sazonal A maioria já fez o que tinha que fazer A gente tá sempre Tô aqui fazendo o jogo Então Tem que atualizar Logo pra gente Mas vamos torcer Que essa demora aí Tenha sido por um motivo justo E que tenham melhorado Essa parte aí pra gente Que a gente já espera Há tanto tempo Né, gente? Então foi um vídeo bem rápido Com a informação aí Que é o mais importante Pra vocês Espero que vocês tenham curtido Tá, gente? Ótima semana pra todo mundo Fiquem com Deus, tá, gente? E, pô, gente Eu só falo uma coisa pra vocês Eu só falo uma coisa pra vocês Se o COD rodar liso Ninguém segura Vamos torcer pra que o jogo Que a gente tanto ame Se torne Um jogo gigantesco no Brasil E, graça O COD já é perfeito Só falta Tá rodando liso aí Pra geral E bombar o COD Vamos torcer pra isso Que a gente ama o jogo E quer ver ele crescer Cada vez mais Uma ótima semana Pra todo mundo, tá, gente? Fiquem com Deus E tamo junto, tá, galera? É nóis!